Eu lhe presento em dois vídeos produzidos por um amigo muito querido lá de Recife chamado Tiago Duarte ele fez dois vídeos fez um com o Papagaio do Futuro que a gente já fez e fez outro com essa música que a gente vai fazer agora que chama Vô Danado Pra Catente e a gente fez uma versão com banda pra ela que eu adoro também e... o que eu ia dizer mais? era isso aqui essa é a última música do show então mais uma vez muito obrigada a cada um de vocês espero que tenha tido um feliz natal espero um ano novo tão bom pra vocês quanto eu espero pra mim mesma e isso é um bocado de coisa tomara que todo mundo fique feliz que a gente se veja logo do ano que se veja no final do ano e diga realmente o ano foi massa a gente já não tem copa a gente já não tem eleição então respirar agora e trabalhar muito obrigada Lígia na produção Lígia Meneghello muito obrigada Zé de Alunda e os retratos é isso muito obrigada Guilherme Guilherme, Alenusson e toda a equipe do SESC aplausos 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 Ah, então minha, ouça essa carta que eu não escrevi E por aqui, ah, tudo bem Mas eu só penso onde importa Ha, 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 ha Até o meu arraio Veja a enrascada em que fui me meter E por aqui Tudo corre tão depressa Se você tropeça, não vai levantar Tudo corre tão depressa Se você tropeça, não vai levantar Tudo corre tão depressa As motocicletas se movimentando E os ventos da roça Naquilo agrapando Duma engrenagem De pernas pro ar Ah, é o meu arraio Veja essa carta que eu não escrevi Estou por aqui Vai, ha, 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 ha Veja a enrascada em que fui me meter Por aqui Tudo corre tão depressa, se você tropeça não vai levantar Tudo corre tão depressa, se você tropeça não vai levantar Tudo corre tão depressa, as motocicletas se movimentando Os dedos da voz, ela biografando com a grenagem Tudo corre tão depressa, se você tropeça não vai levantar Eu quero um tempo Eu preciso de um tempo Eu vou danado pra cá atender 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 Eu vou dar uma vez pra cá, entendeu? Eu vou dar uma vez pra cá, entendeu? Eu vou dar uma vez pra cá, entendeu? Com vontade de chegar Vem com o mundo os moleques, mulatos Vem vê-los passar Adeus! 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 Marlinado, cabelo, castigado Olha, mora, mora, mora que a cansa da Caipira Stay back! Stay back! Adeus! Marlinado, cabelo, castigado Lá, mora, mora, mora que a cansa da Caipira Stay back! Stay back! Stay back! Stay back! Seca back! Aliado, cabelo, castigado Estanto, cabelo, ficar ¿Comes beleza? Pal Yani! Mascha vai dar o coli Sei back! Paulkä部! Amém.